Olá, hoje vamos conhecer o Diário de Classe, onde você pode administrar as notas da sua turma. Para acessar o Diário de Classe, temos dois caminhos possíveis. O primeiro deles, na tela inicial, está no card da sua turma. Na parte inferior direita, o primeiro ícone vai abrir o Diário de Classe dessa turma. Também podemos acessar o Diário de Classe dentro da sala de aula. No menu superior, clicamos na quarta opção, Notas. Nessa página, é possível ver e atualizar o Diário de Classe. Aqui você consegue conferir os arquivos enviados pelos alunos, inserir as notas e também devolver os trabalhos. Através das cores, é possível conhecer o status de uma atividade ou de uma nota. Se estiver vermelho, ela está pendente, ainda não foi enviada. Se estiver verde, ela já foi entregue pelo aluno ou já tem uma nota provisória atribuída pelo professor. Se estiver preta, a atividade já foi devolvida ao aluno. No lado esquerdo da tela, temos a nossa relação de alunos e logo ao lado, a nota deles até esse momento. Ao clicar no nome de algum dos alunos, vamos para uma página em que temos a nota desse aluno e os envios de cada um dos trabalhos com as notas atribuídas a eles. Clicando nas atividades, podemos conferir os detalhes desses envios. De volta ao Diário de Classe, também podemos conferir o envio de cada atividade. Ao lado de alguma nota ou status, clicando nos três pontos, podemos ver o envio ou devolver essa atividade ao aluno. Na linha superior da tabela, temos os nomes das atividades, com sua data de entrega e a configuração da nota de cada uma delas. Ao lado de cada atividade, também temos os três pontos. Aqui, podemos editar a atividade, excluir ou devolver tudo aos alunos. Clicando no nome de cada uma delas, abrimos a página que tem a relação de trabalhos enviados e de notas atribuídas aos alunos. No lado esquerdo da tela, temos a lista com os alunos, que estão separados entre aqueles que já entregaram a atividade e aqueles que tiveram a atividade atribuída, mas ainda estão com o envio pendente. Se clicarmos no nome de algum aluno, abrimos a sua atividade correspondente. No lado direito, na tela inicial, temos a relação com o número de trabalhos entregues e de trabalhos atribuídos. Logo abaixo, temos os arquivos que foram enviados. Clicando em todos os envios, podemos visualizar os trabalhos por aqueles que já foram entregues e aqueles que estão atribuídos. Ao lado, temos o ícone que leva para a pasta dessa atividade no nosso Google Drive. No menu superior, clicando em instruções, abrimos novamente a janela que explica a nossa atividade. Aqui podemos, clicando nos três pontos no lado direito, editar ou excluir essa atividade. Aproveite para se familiarizar com o seu diário de classe. Até o próximo vídeo!